Salve galera do GlassBullet da Recovaz, vídeo aqui para o canal de Last Day e galera estou aqui na fazenda para mostrar para vocês um bug maroto, para você que não tem a moto ou que queira as peças da moto, de uma forma bem simples, pode ver que eu não trouxe a minha moto aqui, eu vou mostrar para você o caminho certinho, deixa eu até colocar a habilidade de observação, está no automático aqui, habilidade de observação e esse bug você vai precisar de uma machadinha de ferro e qualquer arma branca que você tiver aí você traz para você limpar esse caminho aqui, esses zumbis aqui não tem como, a gente vai precisar fazer a eliminação deles, porém eles são bem facinhos, esses zumbis aqui iniciais são bem fáceis, beleza? Ó, traz ele para cá, esse outro gigante aqui galera, o que que a gente vai fazer? A gente vai chamar a atenção dele ó, chama a atenção dele e vem aqui, corre, 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 corre rápido, se você tiver a habilidade de correr melhor ainda, vem aqui para esse cantinho aqui da caveira ó, onde tem a caveira? Fica aqui nela, olha lá ó, ele vai chegar na ponte e vai voltar galera, olha lá, ele voltou, certo? Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai voltar aqui atrás dele com a massa de serra, ou qualquer outra arma, placa, qualquer arma assim que você consiga dar um crítico nele por trás, beleza? Isso vai te ajudar bastante, aí o que que você faz? Você vem nesse cantinho aqui, bate nele e se esconde na parede aqui e vem de novo ó, corre, 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 vai lá, vai lá, vai lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, de novo, vem aqui para a caveira Fica aqui, ó, na caveirinha E ele vai voltar, galera Eita, voltou, tá? A gente vai fazer esse procedimento De novo, beleza? Cadê? Se já gostou dessa dica Já deixa o likezão pra fortalecer Que é muito importante o seu like Aí no vídeo, tá? Pro YouTube divulgar para mais pessoas É uma forma completamente gratuita De você estar ajudando o canal Ajuda demais, beleza? Caraca, o que é isso aqui? Os zumbis estão todos olhando pra mim? Se liga, a caixa não está aqui Caraca! Nossa O negócio está feio ali A situação, tá? Esse zumbi aqui, vamos fazer a eliminação dele Beleza, vamos fazer a eliminação dele Vocês viram que eu usei a habilidade da observação Pra ver se a caixa estava ali Opa, o que eu ganhei aqui? Beleza, subiu o nível ali Mano, vocês viram como é que está o meu passe, cara? Eu preciso evoluir, eu estou jogando só na minha conta Do zero E eu nem fiz live hoje na roxinha Eu vou dedicar o tempo aqui hoje Só pra farmar nessa conta Vamos ver se aqui já dá pra gente ver Ó, achamos a caixa da fazenda É... Esse zumbi a gente vai precisar fazer a eliminação dele, né? Porque não vai ter com medo de pegar a caixa Sem... Vamos ver se a gente consegue chegar próximo dele Sem ele ver a gente Ou ele vai ver? Ó, não viu a gente, tá? Porém o restante, vamos ver, tá? A gente vai fazer aquele procedimento lá da caveira Isso que eu estou mostrando pra vocês aqui É sem a moto, beleza? Se você tiver a moto com certeza Ver só um Às vezes vem todos os zumbis E às vezes vem só um Nesse caso, quando vier todos os zumbis de uma vez Você vai fazer aquele procedimento lá Beleza? De o zumbi ele voltar É... Lá para a ponte Como veio só um aqui Você consegue fazer o all trick, tá? Galera, pode usar até o pet cabra Que eu trouxe aqui também, ó Pra mostrar pra vocês Beleza? Olha aí Certo? A gente consegue fazer elimination Aí vai depender também agora, galera De como que tá o caminho pra você passar com a caixa Dependendo do caminho Você não vai precisar fazer a eliminação desses zumbis aqui, ó Vamos ver É... Aqui, galera Se parte, vai... Ó Dependendo da forma que o zumbi estiver pra baixo Dá pra gente vir com a caixa aqui Né? Porém, aqui nesse caso não vai... Não vai acontecer isso, né? Então vamos fazer a eliminação desses dois aqui Desse aqui Pelo menos, ó Beleza Esse já foi Aquele ali a gente não vai precisar Vamos pegar a caixa agora, tá, galera? Pegar a caixa Que já dá Só esse aqui já dá pra gente fazer o bug Pra quem não sabe, galera É... As peças da moto É... Por aqui a gente não vai conseguir não Vou ter que fazer a eliminação daqueles zumbis mesmo Eu acho Vamos ver É... Pra quem não sabe, galera As peças da moto Elas vão encontrar dentro do celeiro A caixa mesmo da fazenda Você encerrando ela Você vai conseguir modificações Armas Essas coisas Aí, né? Nesse caso aqui Como a gente está procurando somente as peças Tem algumas peças de motor lá também, né? Mas... Peça, tanque Os principais, assim Da... Da moto mesmo Você vai encontrar Dentro do celeiro Tá, ok? Ó, deixa eu ver se o touro... Deixa eu esperar o touro Passar aqui E, galera A descrição aí tem o link Para os grupos Do WhatsApp Telegram Beleza? Tem os bugs secretos aí também Que eu posto lá Ah, agora tem o arrebentador Mano Ai, 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 ai Tá, tem que esperar o arrebentador passar Senão ele vai ver a gente Tá, galera? Olha, já está indo já Beleza? Então vamos vir pra cá Não precisa fazer eliminação desse selvagem aí Porém, tem que ficar esperto com o touro Ó, o touro lá Para ele não te ver Certo? Então não viu A gente consegue passar por esse aqui Tomar cuidado com o outro touro Que tem ali Tá, galera? Olha lá O outro touro Pronto Passamos batido por todos os inimigos ali Eles são cegos Não viram a gente, né? Não senti cheiro nem nada Agora vamos ver se o arrebentador Ele vai voltar Ele vai virar a esquina ali Beleza Ele virou a esquina Sucesso Vale lembrar aí Toma cuidado com os touros De qualquer tipo de zumbi Pode ver Conseguimos, galera Conseguimos Não Não fizemos eliminação De muitos zumbis Eu sempre gravo esse vídeo aqui em live Essa dica em live E agora decidi Trazer esses vídeos Tem muito conteúdo aí Pra eu trazer pra vocês Beleza? Cara, ontem foi tenso Eu vou fazer esse bug aqui, mano Se caso você não conseguir De primeira não desista Tá, galera? Porque Às vezes é chato Eu fiquei o quê? 5 minutos Até mais Pra tentar conseguir ontem Cara, eu fiquei impressionado Beleza? Você vai colocar ela A caixa aqui Próximo do celeiro Só que pelo teclado Isso aqui é bem treto Tá? Vamos ver se vai funcionar Desse jeito Tá vendo? A caixa você vai posicionar ela aqui Você vai colocar no automático Deixa eu vir pra cá Essa casa do arrebentador Vai colocar a habilidade No automático E por que você vai precisar Da machadinha de ferro, galera? Porque você vai colocar no automático E ele vai tentar pegar Aquela árvore de carvalho Com a machadinha Tá vendo? Aí ele vai passar Por cima da caixa Aqui, quando você estiver passando Mais ou menos aqui na parte marrom Você vai pressionar o personagem Pra entrar Entendeu? Vamos ver aqui, galera Vamos ver se vai tá bom Se vai dar certo assim Acho que ficou muito colada E um pouco pra cima Vou colocar outra posição aqui Vamos ver Ó, não foi Vamos tentar de outra posição aqui Caramba Ó lá Eita Não, ficou muito pra frente Ficou muito pra frente Eu vou começar a jogar, galera Pelo controle, mano Pelo teclado Aqui eu tô passando mal Beleza? Vamos ver se assim vai Ou se tá muito colada ainda Parece que ainda tá muito colada Tá, ó Vamos lá Vai lá, meu filho Vai lá, meu filho Beleza Mais uma tentativa Vamos reposicionar isso daqui Tá, galera? Vou colocar ela aqui pra frente Opa Ih, ficou muito afastada Ficou muito afastada Vamos tentar aqui mais uma vez Olha a minha, cara Tem que acertar, tá, galera? Opa Esse meu teclado Que me ajuda Ó lá, ficou muito colada agora Esse teclado aqui Eu vou te contar Ó lá, ele vira, mano Sozinho o Breganet, cara No PP ou no celular Você vai conseguir fazer isso aqui Muito mais simples Beleza? Vamos ver aqui Ficou muito colada Ficou muito colada Mas vamos tentar Vamos ver Opa Beleza Aí, mais uma vez Cara, deixa eu colocar ela Um pouquinho mais afastada Eu tô até com o controle aqui Ó, arrebentador Mas só que o controle Precisa do Deixa eu ligar o ventilador aqui Ele precisa do aparelhinho Bluetooth E do cabo, né? Eu tô sem o cabo, cara Vou ver se eu consigo jogar Vou começar a jogar pelo controle Porque O teclado aqui Ele é bem mais difícil, né? Antes eu conseguia fazer isso aqui Primeiro Vamos lá Vamos posicionar aqui de novo Beleza Atrás pra cá É até bom Eu não vou cortar não, galera É até bom fazer isso aqui Pra a galera que Não consome Ó, ficou muito afastada Ó o que vai acontecer Se ela estiver muito afastada Ele fica colado na parede Tá? Aí é só você pegar a caixa de novo E reposicionar Beleza? Vamos colocar aqui Rapaz, me ajuda aí Vai ficar colado na parede também Vamos aqui Opa Aí Vamos um pouquinho Galera, eu vou reposicionar aqui E eu volto quando eu tiver colocado certinho Tá? Ó, vamos ver se assim vai Tá, galera? Vamos lá Opa Pressionar aqui pra entrar Ó lá Então desse jeito assim foi Beleza? Olha aí a posição da caixa Mano, e pior que eu nem demorei muito Mano, eu falei que ia cortar o vídeo aí Acho que nem vou cortar não Vamos ver Beleza? Então essa é a posição aí Que você vai colocar Tá? E você consegue entrar no celeiro aí De boa Agora a gente vai pegar os itens de boa, né? Pelo Se você estiver usando o controle Ou se você estiver Olha aí Tanque da moto Peças de motor Gasolina Entre outras coisas Os zumbis eles também estão aqui dentro Então Pelo celular É bem mais fácil De você estar posicionando essa caixa aqui, né? Vocês viram E pelo controle Também Caso você estiver jogando aí Pelo computador Que nem eu Não tem diferença Sim, galera Muito assim Porque é um emulador de computador A única diferença que tem aqui É que eu jogo pelo teclado E mouse Pelo teclado e mouse Eu julgo dizer que é um pouquinho Mais difícil Então toda coisa Qualquer bug que eu faço aqui Pelo celular Será mais fácil Se você estiver usando O controle Tá, Dark E agora? Como é que eu faço? Você Entrou aí Pegou os itens E como é que sai? Agora você vai fechar E abrir o jogo Deixa eu fechar E abrir o jogo Aqui rapidamente E galera Já fechei Já abri o jogo E olha aí Deixa eu pegar Essas recompensas aqui E olha aí, galera Os itens Ele continua Aqui no meu inventário Galera Eu não gastei arma nenhuma Mano Pra fazer isso daqui Vocês acharam difícil? A única coisa Um pouquinho chatinha De ficar posicionando a caixa E tudo mais Mas a gente consegue De boa Vocês entenderam? Se caso tiver alguma dúvida Deixem nos comentários E se assistiu até aqui E não deixou o like Considere deixar o seu like Pois é muito importante Eu estou cobrando de novo Pois isso ajuda demais O canal Beleza? E eu estou querendo Chegar Eu estou com a meta De 100 mil inscritos Até o final do ano É muito difícil Então conto com a ajuda De vocês Será, cara? 100 mil inscritos Eu acho que é uma meta Muito overpower, né? Vamos que vamos Beleza, galera? Tamo junto Brigadão aí Pela sua presença E sua audiência Um grande abraço E fui Escuta a Planet Forma Valentine Banda Motobostra Sucesso